Uma família aqui no recanto das emas passou momentos de terror e tensão com a ação de quatro bandidos que entraram porta dentro no momento de família, na hora do jantar. O dono da casa nos contou, não quis mostrar o rosto, mas nos contou que se sentiu desonrado. Veio jantar, deixou a comida para os animais de estimação lá fora, para os seus cachorros. Quando voltou, já foi surpreendido. Os bandidos entraram por essa porta e vieram ameaçando o tempo todo. Levaram uma moto que estava aqui, levaram documentos e entre as ações dos bandidos, levaram os filhos para dentro de um dos quartos da casa, ameaçando o tempo todo. Momentos de terror. Durante um jantar em família. Era para ser uma noite comum, corriqueira, mas que mudou toda a rotina dessa família. Aí eles disseram que era para a gente ficar quieto, porque eles queriam dinheiro e queriam levar os trens. Inclusive, ele pediu a chave do meu carro. Ele não está funcionando, ele está com um problema, ele tem vários dias, por falta de condição de arrumar. Aí ele pôs a arma na cabeça, me dá a chave, entreguei a chave para ele. E ele foi lá, ligou o carro, não funcionou. Ele voltou para mim com muita ira, muita ira. Ele apontou o revolver para mim, falou, esse aqui não é brinquedo. Era um 38 do cano longo. Até que o grandão que estava na sala, eu estava tentando comigo lá, fazer o carro funcionar. Aí ele veio aqui na sala, o outro chamou ele, falou, vamos embora, vamos embora. Ele saiu, pegou a moto, a televisão, os telefones e foi embora. E toda a documentação, meu ninho do CNH, dos documentos pessoais dele, documento da moto, tudo foi com ele. O marido, trancado dentro do banheiro com um dos bandidos. No outro quarto, o filho, na mesma situação, sendo ameaçado o tempo todo. Ela na sala, observando todo o movimento, toda a ação dos bandidos. Qual foi o maior medo que a senhora teve? É deles terem atirado nos meninos e no meu esposo. E senti que qualquer falha eles tinham matado a gente. Eu não estou comendo direito, eu não durmo. A hora que eu fecho os olhos, parece que eu vejo eles. Eu não fico em casa. Eu estou aqui agora, mas eu estou... Porque você está aqui agora, porque é a hora que vocês vão embora para mim. A senhora tem medo que eles voltem? Eu tenho, eu tenho medo. Eu estou sentindo amedrontado, completamente amedrontado. Tenho medo de sair, inclusive até de dia eu tenho medo de ficar dentro da minha própria casa. Eu estou aqui agora, mas eu estou aqui agora. 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 Obrigado.